O governo estadual está viabilizando a compra de um tomógrafo para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, referência em atendimentos pelo SUS no norte do estado. O convênio que autoriza a liberação dos recursos para a aquisição do equipamento, essencial para o diagnóstico de diferentes doenças, foi assinado pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. É um recurso que já tinha sido passado para o hospital, para uma construção, uma obra que não foi concluída, houve uma devolução dos recursos, então nós aproveitamos a devolução desse recurso para repassar para o hospital fazer a aquisição do tomógrafo. Agora o convênio deve tramitar mais duas semanas, no máximo o recurso vai estar já na conta do hospital. O novo tomógrafo, orçado em cerca de um milhão de reais, substitui o antigo com 20 anos de uso e sem condições de funcionamento. A medida beneficia 79 municípios da região do Alto Uruguai. Como o hospital é um hospital público, ele tem necessidade de fazer uma licitação, então a gente vai publicar o edital. Dentro de 30 dias a gente pretende que já seja feita a finalização da licitação e aí depois é o prazo de entrega da empresa que for a vencedora do certame, entrega do equipamento, que normalmente para esse tipo de equipamento são 90 dias para entregar. Pretendemos até o final do ano ter equipamento instalado. Tchau.